Segundo o delegado responsável pela investigação, o crime ocorreu no bairro Jardim Maria da Luz, em Coronel Vivida. Os dois presos são suspeitos de participação no último homicídio ocorrido no dia 7 de agosto, ambos os presos com 24 anos. Na ocasião, houve uma briga generalizada e, ao final, o Vitor Paulo dos Santos, que veio a óbito, foi esfaqueado enquanto era agredido por algumas pessoas. Dias atrás, nós havíamos prendido o autor dessas facadas, um jovem de 24 anos que acabou confessando ter sido o responsável por desferir essas facadas no Vitor Paulo. Agora, a Polícia Civil efetuou a prisão de outros dois homens que teriam auxiliado aquele primeiro jovem no assassinato. Essas pessoas já tinham sido mencionadas no inquérito policial. Elas haviam sido interrogadas e apontadas como participantes da briga que acabou culminando na morte da vítima. Uma vez oferecida a denúncia pelo Ministério Público contra o primeiro acusado, houve o aditamento posterior dessa denúncia para a inclusão desses novos suspeitos. Então, como eles foram incluídos no aditamento da denúncia e houve representação do membro do Ministério Público pela prisão desses outros dois, o juiz da comarca acabou decretando também a prisão deles. Então, foi uma prisão decretada a posteriori. Os dois foram presos em coronel vivida. Um deles foi preso na casa da companheira. O outro, quando nós chegamos à residência, a advogada dele já se encontrava no imóvel. E foi conversado com ela e com os familiares. E foi possibilitado, assim, que ele se apresentasse à delegacia, o que acabou sendo feito, dando cumprimento também em relação a ele ao mandado de prisão. Os três presos estão na cadeia pública de Pato Branco por enquanto. O delegado Romulo Ventrella também explicou sobre os tipos de prisões realizadas pela Polícia Civil. A maioria das prisões que são feitas pela Polícia Civil são prisões decorrentes de delitos muito graves que ocorrem. Então, neste ano de 2021, por exemplo, a delegacia de coronel vivida efetou pouco mais de 30 cumprimentos de mandado. Desses, 10 dizem respeito apenas a crimes de homicídio. Então, por esse número você percebe que as prisões que são buscadas pela Polícia Civil são especialmente aquelas que provêm de investigações que tratam de delitos mais graves. roubo, homicídio, estupro, que trazem e sejam uma gravidade maior da permanência dessas pessoas em liberdade.